A CIDADE NO BRASIL 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 Provocar seus inimigos Negar-lhes descanso Voltá-los contra seus irmãos Existe algum artifício sujo Que o Rei Bruxo não utiliza Deve haver bem mais, Deus É melhor que nós vejam chegando Sua cauda O Rei Bruxo tomou a cidade Tenha paz O sangue de Golgor Escorre na sua Teus exércitos se tornam meus Teus amigos voltam No passado eu comandei exércitos de homens Agora eles me subirão novamente Maldito E Sildur deve estar perto E Sildur deve estar perto Tu te submeterás ao Rei Bruxo E conosco Tu morrerás Ou morrerás E eu o trarei de volta Da morte O meu servo Faz a tua escolha Agora Não você E eu o trarei de volta E eu o trarei de volta E eu o trarei de volta Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você é meu! Eu sou seu mestre! Eu te sirvo! Eu te sirvo! A batalha! Tremam-se em atingimento! Eu te sirvo! Eu te sirvo! Você é meu! Eu te sirvo! Tudo junto! Tudo tempo, Vittamort! Sem piedade! Secarem! Sem piedade! PUNK! Vai lá! É da pena. Melhorando. Eu não quero as coisas. Tá agora? Não estou com certeza. Você acha que seu lugar é em Mordor? Essa terra pertence às criaturas mais perigosas do mundo. As terríveis feras chamadas de Graugs. E os poderosos, poderosos Uruks, que matam elas. Você é um mau perdedor! Quem? Você quer que eu mate? Você quer que eu mate? Eu te amo! Eu te amo! Abre a chica! O que é isso? Abre a chica! 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 Eu tenho que ir aqui! Esqibida! Seria uma bela visão, mas o dever vem antes da diversão. Vou te matar! Vou te matar! Só quisermão, sai um o golpe! Eu serei seu escolhido. Eu serei escolhido. Eu serei escolhido.